Eita! E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou estar reagindo a nova música da Halsey, Halsey, que chama Graveyard, Graveyard, alguma coisa assim, e pelo que vi, é um clipe em time-lapse, e é uma artista que está desenhando um quadro. Então, vamos lá, vamos reagir, vamos ver se a música é boa, e bora lá. Eu vou colocar aqui já a tradução da legenda, porque talvez seja bom já pra mim entender sobre o que significa. Então, coloquei, começou. Lembrando, minha reaction, eu reajo ao vídeo, eu não coloco música por causa dos direitos autorais, tá? Tá errado toda a tradução. Se eu colocar aqui sem tradução automática, tá tudo errado. A música tem uma batida muito gostosa, muito boa. Gostei da música. Olha que lindo ela pintando, que gostoso de ver. Será que ela tá pintando a Halsey? Halsey. Olha que linda essa imagem, velho. A música é muito boa, é um pop. R&B. É gostoso de ouvir. Ah, é um cabelo coloridão. Ela tá pintando o cabelo bem descolorido. Umas médias, na verdade, parece. Ai, que lindo. Isso, traval. Ai, que lindo. Ai, é a alça que ela tá pintando. Que lindo o quadro. Será que ela tá com algum esboço perto dela pra ver? Tem uma noção? Deve ter, né? Porque no chão não tem nada, 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 nada. Tipo, pra lá... Ai, ela pintou. Que lindo, mano. Nossa, muito linda. Maravilhosa a arte. Mano, adorei a música, adorei o vídeo, o clipe, né? É um clipe, né? Eu gostei muito, achei muito bonito. A música é muito boa, muito bonita também. E é isso, cara. Adorei. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui pra mim. Comenta aqui o que vocês acharam da arte, da música também. Comenta também o que vocês gostariam que eu reagisse da próxima vez. Então é isso. Achei lindo. Eu teria essa arte no meu quarto. Ia dar o tamanho do meu quarto. Mas eu ia ter. Então é isso. Deixa seu like no link no canal. E até mais.